Bora pra análise sem spoilers do filme Guerra Civil. E esse aqui é um novo filme de ação e drama que vai acompanhar os jornalistas que estão cobrindo a Guerra Civil que estourou nos Estados Unidos. Bom, e esses jornalistas aqui, eles vão percorrer as áreas de conflito, vão atravessar os Estados Unidos em busca daquela cobertura perfeita, né? E em algum momento ali, eles vão colocar a própria vida em risco da guerra. E esse filme aqui é muito bom e é muito impactante. Bom, e a história aqui é extremamente impactante. A gente tem ao mesmo tempo a história da guerra que a gente tá vendo ali se desenvolvendo diante dos nossos olhos. E ao mesmo tempo a gente acompanha a história daqueles jornalistas ali, tem foto jornalistas no meio. E as histórias deles são muito interessantes, cada um tá num momento diferente da vida e a gente fica querendo acompanhar o que vai acontecer com eles. Aqui o ambiente é completamente hostil e é uma polarização muito grande. O filme não traz ali como a sociedade chegou até ali e alguns podem considerar isso uma falha. É uma parte que não é muito trabalhada pelo filme, né? Essa transição do que aconteceu com os Estados Unidos. Mas a gente infere, né? Que aquele ambiente de extrema polarização política, ao mesmo tempo uma grande intolerância com a diferença que tem nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo aquela cultura de culto às armas levaria aquela guerra civil e ao mesmo tempo ali a ascensão de um ditador que dividiria o país ao meio. E esse filme tem cenas extremamente realistas e fortes. Tem bastante violência. Eu saltei da cadeira algumas vezes, assim, que realmente aparecia, assim, algumas cenas de violência fortes que me deixavam, assim, bem surpresa. É, essa é uma mega produção da A24, né? Que é um estúdio, inclusive, que tem muita coisa boa no currículo e agora mais um filmaço aqui pro catálogo deles. Antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, importantíssimo, pra gente continuar produzindo críticas, sempre em acesso antecipado aqui pra vocês. E quero convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. O diretor é o Alex Garland, que também dirigiu o Man Faces do Medo, Aniquilação e o Ex-Machina. E ele acertou bastante no tom pesado aqui desse filme, né? Algumas cenas de combate ali são extremamente fortes, extremamente impactantes. E a filmagem é totalmente imersiva, realmente bem realista e a gente sente que sai assim banhado de sangue do filme. E o que acompanha tudo isso é um trabalho muito competente, tanto de edição quanto de mixagem de som. O sistema de som aqui que a gente assistiu foi numa sala IMAX, na cabine de imprensa, né? Então eu já recomendo pra galera que tiver a oportunidade de já reservar ingresso pra uma boa sala de cinema, esse filme aqui é um que vale a pena. As atuações aqui também estão excelentes e a gente tem o nosso querido brasileiro Wagner Moura, que ele tá incrível no papel aqui, ele faz um jornalista que ele realmente é a liga do grupo. Ele faz as pessoas se relacionarem, ele tá muito carismático aqui. Até era uma sensação que eu tinha antes do lançamento desse filme, que a estratégia de exposição do Wagner Moura no marketing do filme era algo pra vender o filme aqui no Brasil. E não, na verdade, ele é extremamente protagonista aqui nesse filme. A Kirsten Duss, também eu gosto bastante dela. E aqui ela traz uma jornalista mais aborrecida, cansada da mesmice, é realmente mais fechada. Eu gostei muito da atuação dessa atriz aqui nesse filme, porque ela traz essa ambiguidade pra personagem, né? Ao mesmo tempo que essa personagem, ela parece ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade, ao mesmo tempo a gente vê que ela guarda uma força interna, tem algo que tá prestes a explodir em qualquer momento. E nesse filme tem também a Kylie Spane, que recentemente ela fez o filme Priscilla, da Priscilla Presley, que eu gostei bastante dela naquele filme. E aqui ela tá muito bem, ela faz já uma jovem que tá, assim, sedenta pelo mundo, sedenta por aprender. Então eu realmente gostei bastante do papel dela aqui. É, outro ator que tá aqui no elenco também, que eu gosto bastante, é o Jesse Plemons, né? Ele não tem um arco muito grande aqui nesse filme, ele não tem tanto tempo de tela, mas o momento que ele aparece ali é um momento extremamente marcante aqui nesse filme. Esse aqui é um filme bem forte, bem marcante e imperdível. Bom, pra quem curte filme aqui sobre conflitos armados ali, ao mesmo tempo com elementos de drama, desenvolvendo os personagens, eu acho que essa galera provavelmente vai gostar desse filme aqui. Esse filme aqui é distribuído pela Diamond Filmes, estreia dia 18 de abril nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas, pra preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Guerra Civil é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho